O avião fez quarenta e sete escala, até que sobrar o avião bateu, velho? Quando eu cheguei no Acre, eu soltei um peito que é uma folha de compensado, deixa eu mentir. É horrível, viu? Não, é horrível, é horrível. Agora, já que vocês conhecem Fortaleza, eu vou dizendo aqui a lista dos forró que eu andava em Fortaleza. Se vocês conhecerem, vocês se apresentam, vocês se manifestam da melhor forma cearense de aparecer nos cantos. Como é que o Cearense aparece? Como é? Olha aí, a mulher desapareceu. Como é o Cearense que os quer? É conhecido, o Cearense qualquer é tanto mundo. E você vem aqui no meio dessa avenida, o Cearense vem andando, levanta o palpado, aqui vem atrás, faz o quê? Aí eu falo assim, vai de novo, olha só! O Cearense gosta de ver, é a desgraça, é um bom golo. Então eu vou dizendo aqui a lista e vocês arrasam, olha os forró que eu andava em Fortaleza. Romeu Martins, Nipis Clube, Apache Clube, Chiquentão da Zé Basta, Cinti Siqueira. A amiga me ligou pra mim, tipo, ela veio de frescura que tu vai pro forró Chiquet, eu disse, aonde é ela? No Bom Jardim. Forró do Risco a Fata. Gente, era 3 reais pra ele. Isso? Faça isso não. Faça isso não. As pessoas pensaram que o Bom Jardim é perigoso. Não é, eu próprio. Semana passada eu fui comprar meu gás do Bom Jardim, coloquei o botijão no chão. Aí eu disse, moço, quanto é o gás? Eu disse, 40 reais. Quando eu fui pegar o botijão, cadê? Eu olhei pra trás e imaginava como eu te chamo homem, é por isso que eu não boto meu no chão. Ó, tia. Eu disse, né? Chegou o Papai Noel. Eu disse que eu fico mais aqui não, vou morar no Canto Bonde, não tem ladrão. Vou pra onde? Juazê do Norte! Não tem um ladrão preso. Não, você viu que é uma quinta de azar. Você sai de Fortaleza do Bom Jardim e quando chega em Juazê ele é assaltado. Agora de onde é o ladrão? Do Bom Jardim.